MADRUGADA MADRUGADA Me agarro nessa corda e assim aceito seu convite para o seguir Então solta o meu grito Salve Pela criança firme em seus braços Seu sim Me ensina por coragem cada passo a prosseguir Quando outubro se aproxima Toco a fé com as mãos no ar Pés cansados se descalçam Que o céu Se enfeita E o eterno vir agora E então solta o meu grito Salve Salve Pela criança firme em seus braços Seu sim Me ensina por coragem cada passo Salve 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 Em seus braços Em seus braços Em seus braços Salve 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 Salve